Abertura 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 geo Abertura T Biden Eu não acredito que você fez isso, seu idiota! Devagar. Só que devagar, mano. Meu Deus do céu, mano. Você abriu muito forte. Ah, que abriu muito forte o quê, mano? Não fui nem eu que abri, mano. Eu quero, eu quero, eu quero. É óleo, mano? Quem vai falar? Skip, você quer a palestra? Não, calma aí. Quem tiver com a arma na mão fala. Ó, tem que ir na Marciola. A arma maior? Não, não, ó, pistolinha, pistolinha. Tem que ser a pistola, tá? Então, ó, quem pegar a pistola... Tá vindo um... Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, calma aí que tá vindo. Tá vindo um bicho. Eu vou enfiar esse... Ave Maria! Porra, é RP ou não é? Tentar entrar em Steam, o que você tá falando, velho caralho? É o seguinte, eu vou falar uma vez só. O bagulho é união. Tá. Eu sou bom, velho. Eu sou chinesa. Tu tá na fome. Qual bando tu era? Tá achando o quê? Que é Pocahontas? Eu cantava no Spice Girls. Se você quiser ser meu amador. Ei, sei o que eu quero, o que eu realmente quero. Não me diga o que você quer, o que você realmente quer. Eu quero ver a performance. Vem cá. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... Eu quero, eu quero... Eu quero, eu quero... Eu quero ver que o Patachó foi... Para! Eu quero ver que o Patachó foi cagado na Jumbo. Eu vi que o Patachó é menino, não é menina. Que? O que? WTF? Eu vi ele mijando em pé Ah não Não, mentira É sério Tá falando que não tem periquita? Não tem periquitinha igual eu Mano, cê sabe que o bagulho tem alarme Pra que vai mexer, mano? Os caras tão trollando, né, estéreo? Os caras tão trollando Mano, todo mundo já zerou o jogo Mas nenhum zerou com o nível máximo de zumbi buscando Tá passando todas as fases no nível máximo de barulho É verdade Que a gente é ousado E às vezes não Eu já falei pra vocês que o negócio aqui é Feng Shui A gente tem que ir com calma, tá? A gente tem que escutar o meu poder asiático Que diz que a gente tem que ir devagar Ah, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, e aí mano? E aí? Imagina que quando a gente foi a gente parou pra pensar se a gente de fato ia E uma vez que a gente foi a gente não foi sem ir Entendeu? Porra Reunião Reunião Se liga Ó, não tem zumbi perto Ó, eu vou sentar aqui Vai ficar falando aí Não tem zumbi perto Galera, vamos juntinho Ó, não tem zumbi perto Então, vamos na Vamos no seis, tá ligado? Beleza Beleza, Ale Para com essa porra aí Mano, só tem marginal aqui Só tem marginal, minha mãe me falou A merda Pessoal, foi sem querer Olha, eu devia ter ficado na cine cadastrando Nike, viu? Precisava ter feito isso Galera, vem, 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 galera Vem, 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 galera, vem Armadilha, cuidado Quer armadilha? Tá maluco? Armadilha de satanã Ei, cuidado com ele Uma armadilha de satanã Caraca, não craque? Meu Deus O bagulho agora é zoar com ele É, vai envolver o... Isso Vai? E aí? Vou pegar a escada E aí? Peguei a escada Ah! Fudeu, fudeu, fudeu Não, tá suave, tá suave Mano, tem zumbi dentro do mato, velho Mano, que cara que tem, mano Mano, não esquece de pegar os itens, velho Fala de leigar Tem um zumbi aqui dentro do mato, aqui em algum lugar, ó Pega os itens Peguei Pega os itens Onde vocês estão, mano? Vamo por aqui, ó Vamo por aqui, ó Ó Tá vindo um... Tá, você vai fazer um açaí pra mim pra poder ficar com a ideia? Ô, Renato, 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 Renato Oi, oi, oi Fala, 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 fala Cheguei Fala pra mim, fala pra mim, querida Fala pra mim aqui, ó Cola aqui no meu ouvidinho Cola aqui, cola aqui Ai Ah, você é o imundo, ó Eu não acredito que você fez isso comigo Você é muito leigo Eu tô passada, chocada Ó, ó Aqui é assim, ó Calma, não Calma aí, não é assim Calma, lê Calma Ó Tá, mano Vai tomar no fumo, mano Aí não dá, mano Mano, eu tô pegando fogo, velho Tá pegando fogo, velho Porra, não foi eu Não foi eu Não foi eu Foi valer Meu Deus do céu, mano O que eu fiz de perto? O que eu fiz de que você tava acusando? Agora você vai ter que falar, sacou ó Não tá aqui Tereza, vou escaralhar Porra Não Não quer divulgar a live, não Ah, mano, o cara tá pedindo host, mano Pelo amor de Deus Ah, mano, tá todo mundo em live aqui O maluco sai da RP pra divulgar a live, não acredito Aí não Aí não Aí não, não tem qual Porra Aí Tava todo mundo nisso Atira mais Atira mais Atira mais Mano, daí é foda Quem foi que já tirou? Quem foi isso? Atira mais, atira mais Deixa eu chamar mais bicho Porra Ah, mano Caralho Caralho Posso botar a escada aqui? Ah, mano, não Véi, não Me ajuda, gente Me ajuda, gente Não, não Fudeu, mano Atrás, atrás, atrás do carro Os caras já tão fazendo gang bang no meu corpo, mano Caralho, você caiu aqui Porra, mano Não atira aí, não atira aí Não atirei, não atirei Não atirei Eu vou te morder, velho E você tacou o cara em cima de mim Meu Deus do céu Caralho, mano O que vocês tão fazendo parado olhando pra minha cara? Eu bati na porra que eu subi, porra Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Você é um idiota Ah, mano, não dá Tá rolando orgia aqui, mano Não dá, não dá cair de novo, mano Caralho Ah, mano, vocês trollaram a porra do jogo inteiro, mano Quem foi o imbecil que bateu no carro, velho? Pega as paradas, mano Sem leiria, assim, mano Para, idiota Vamos Com a chave Vai, vamos Um de cada vez No silêncio Mata e rouba Pra tudo daqui Aqui não pula, não pula, não pula Brint Mentira, tinha um só, seu vagabundo Caralho Vem de uma eba Ó, eu recuperei uma parada aqui usando o kit de mecânico, ó Suprimentos de acampamento Tem um item secreto aqui, ó Item secreto aqui, ó Ó o zumbi vindo Ó o zumbi vindo Ó o zumbi vindo Encontra a chave Alguém pegou a chave? Pega de volta, né Pega de volta Já está com a vida cheia Pega de volta 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 Calma aí, não precisa Vem cá, vem cá Vem cá Pronto Não consegue Ah, não Não acredito Eu tenho o lockpick pra quê Eu acabei de fazer o lockpick Mas não vai Não Aí tá falando que ia querer a chave Ele quer 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 a chave Que isso? Mano, meu Deus do céu Tinha um bicho no chão Viva ainda o seu saco de vacilo Renato, bata o bicho que tá no chão Fala abaixo, cara Não sei Você vai arrumar um cara nessa onde? Não sei Caralho, aonde que acha esses caras, mano? Falei que tá certo, desce e sai lá embaixo Mano, olha a quantidade de zumbi lá, mano Não 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 Eu consigo Eu consigo Caralho Olha o esquipinho vândalo, mano Não Deixa que pra fazer essa abertura de porta A gente já nem tá aqui Eu vim de lá E é desse jeito E é por quê? Abre de oulera Ok Tá bom Abre Aqui um Aksuba pra você Come aqui, ó Aqui Ai, não Um A Um Aksuba Um Aksuba Um Aksuba Mas que com nada Mas que com nada Mas que com nada Calma, calma Não desce não Não desce não Por que tem aqui, ó Pra abrir Tem porta aqui pra abrir, galera Cara embaixo, cara embaixo Cara embaixo, cara embaixo Tá sendo visto Cara embaixo pra caralho Eles vão atirar Eu fui pra espotar Um, dois, três Não, fui visto que é Aperta o V que marca Não, a gente tem que matar esses caras, mano Tá subindo o nível A gente tem que ir lá, velho A gente tem que ir lá A gente tem que ir lá A gente tem que ir lá matar esses pão no cu, mano Eita Calma, 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 galera Eu caí, guys Eu caí, eu caí Que é isso estranho? Tomei um tiro de sniper Caí, caí, caí Todo mundo caiu, mano Ah Eu falei que a gente tinha que matar esses caras, velho Eu falei Aí Eeeeee Ahhhhh